Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Leia Mais e hoje teremos a presença da professora Eliana Pena também para estar trabalhando e brincando junto com a gente, não é verdade? Seja super bem-vinda, vamos aprender e brincar muito, né? Isso mesmo, crianças. E para a gente começar, nós vamos então colocar os nossos crachás, eu, professora Sônia, quer colocar o seu? Professora Eliana, coloca o seu aqui, professora Sônia. E também, no decorrer das nossas atividades, teremos também a participação da professora Rosane, que você já conhece. Isso. Vou colocar aqui o crachãzinho da professora aqui também. Certo? E agora, para começarmos, eu vou contar uma história para vocês. Olha, que bacana! Sabe por quê, professora Sônia? Nós vamos, nessas aulas do Leia Mais, nós vamos falar sobre leitura, mas é uma leitura diferente, é uma leitura de mundo, onde nós vamos fazer muitas descobertas com leituras que não necessariamente a gente precisa daquelas letrinhas, daquelas junções, né? Do alfabeto. A gente vai fazer um outro tipo de leitura. Uma leitura onde nós vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor e, através desse tipo de leitura, nós vamos ter essas descobertas que nós falamos para vocês. Nós já trabalhamos em aulas anteriores exatamente sobre isso, professora. Nós trabalhamos sobre a leitura das expressões, das emoções, dos gestos, da leitura da paisagem, né? Isso é que legal! Exatamente, isso que a professora Eliana disse. Às vezes a gente ainda não sabe ler as letrinhas, as palavras, mas a gente pode fazer outros tipos de leitura, porque essas outras leituras que não têm as letrinhas e as palavras vão fazer com que a gente vá aprendendo mais e mais e mais para estarmos prontos para as letrinhas, palavras e textos do mundo, né? É verdade, professora Sônia. E hoje, como eu já falei, nós vamos começar com uma história. Ah, que legal! Qual vai ser? A história é As Bonecas de Vó Maria. Ah, parece bacana essa história, hein? Ah, é uma história muito legal mesmo. Nós vamos descobrir muitas coisas aqui durante essa leitura. Fiquei curiosa agora para saber o que a gente vai aprender e do que a gente vai brincar para aprender tudo isso. Que bobo, Sônia, porque a curiosidade é algo também muito interessante e importante para a gente aprender. E a gente pode fazer a leitura sobre isso? Opa, que tal? Vamos fazer? Vamos responder isso no decorrer da nossa aula. Ah, legal! Olha que bacana! E quem escreveu, voltando aqui, quem escreveu a história das bonecas da Vó Maria foi a Mel Duarte. E vamos lá para essa leitura? Vamos lá! Prestem atenção! Então, As Bonecas da Vó Maria. Antes de fazer a leitura, vamos fazer um outro tipo de leitura. Vamos ler a capa deste livro. O que vocês estão vendo aqui neste momento? Olha lá! Eu estou vendo uma senhora sentada numa poltrona, estou vendo umas bonecas. Nossa, quantas bonecas! E elas todas estão com vestidos longos. Estão vendo também que ela tem lenços, lenços na cabeça, uns tecidos enrolados, como se fossem enfeites. Nossa, então estão todas com ele. Ah, e também estou vendo um gatinho. Parece que está só molendo nos pés desta senhora. Mas, será que é essa senhora que brinca com essas bonecas? Vamos descobrir? Vamos lá? Ah, Aretha, Badu e Faiola são três irmãs que não se desvindam. Elas gostam muito de aprender, brincar e inventar profissões novas. Aretha, hoje eu serei uma cuidadora de estrelas. Faiola, e eu a guardiã da lua. Badu, eu vou criar novos planetas. Ah, elas também adoram passar as férias na casa da avó Maria, que cheira a canela. E ela tem uma risada gostosa, que faz todo mundo rir com ela. Um certo dia, vó Maria pegou um cesto, com meias velhas e tecidos coloridos. Chamou todas para a sala e começou a dizer. Agora, vou contar uma história sobre três princesas de um reino encantado, que precisa de salvação. E está no nome de cada uma delas a chave para a solução. Elas se chamam Coragem, Audácia e Determinação. Enquanto falava, vó Maria tirava algumas peças do cesto e bonecas pretinhas que criava. Ao final da história, as meninas ficaram encantadas, porque se viram nas próprias princesas, bem ali, pela vovó montadas. Quando voltaram às aulas, as irmãs levaram suas bonecas para a escola e as outras crianças começaram a se interessar. Onde achamos mais dessas para brincar? As bonecas eram únicas e foram tantos pedidos que, sozinha, a vovó não daria conta. Então, a família se reuniu e vó Maria a todas ensinou. Um aprendizado passado, de geração para geração, que se perpetuou. Vejam aqui, crianças. Olha lá. Vocês viram que tem uns bilhetinhos? Parecem uns bilhetinhos daqueles que a gente faz na escola, né? E olha, tem bilhetinhos de várias cores aqui. Tem um bilhetinho amarelo que está escrito assim, uma boneca para Lu. Ah, tem outro bilhetinho branco que alguém pediu para a faiola. E está escrito assim, pedidos faiola. Uma boneca Gui, deve ser uma boneca para Gui, né? Duas bonecas Maria. Deve ser duas bonecas para Maria. E tem outro bilhetinho aqui, verde, que está escrito assim, duas para a professora Rosa. Olha, a professora chama-se Rosa e pediu duas bonecas. Ah, e tem mais um bilhetinho ali, um bilhetinho rosa. Tem até um desenho que a criança, a hora que foi pedir, desenhou já uma boneca. E o nome dela chama-se Yara, pediu uma azul. Olha, elas fizeram pedidos de boneca. Vamos ver. Olha! E hoje, Arita, Badu e faiola ajudam na loja de bonecas que a família adotou. Ao lado das inseparáveis, coragem, audácia e determinação, que especialmente para elas a vovó criou. E elas estão ali embaixo de um letreiro, que deve ser o letreiro da loja delas. E o nome da loja é Bo-Né-Cas. Estão ali. Avó Maria, faiola, bandu-badu e areta. Hum, linda história, né, crianças? Olha, agora então, nós vamos fazer uma coisa bem legal. Muito bacana essa história da Avó Maria, né? Quanto aprendizado nós temos ali. Quanta leitura de mundo nós temos ali. Sabe que eu observei nessa leitura que as meninas, a Areta, a faiola e a bandu, elas tinham sonhos quando crianças, né? Vocês lembram? Elas queriam uma ser criadora de planetas, uma a guardiã da lua e outra cuidadora de estrelas. Que coisas mais lindas. Como é importante ter esses sonhos. Outra coisa que nós observamos, que os sonhos delas, pode até ser que não tenham sido realizados. Porque o que elas realizaram depois? O que elas criaram depois? Que oportunidade que elas viram de fazer uma loja de bonecas? Porque quando elas voltaram para a escola com as suas bonecas que a Avó Maria criou, as colegas ficaram encantadas com aquelas bonecas e começaram a fazer pedidos. E olha, elas olharam esses pedidos, essa vontade que outras crianças queriam ter essas bonecas únicas, porque eram feitas especialmente para elas. E a ideia aumentou. E elas construíram o quê? Uma loja, uma loja de bonecas. E a Avó Maria, no início, ela não estava dando conta. E ela fez uma coisa muito linda. Ela ensinou para toda a família. Lembra que elas estavam reunidas e começaram a costurar junto essas bonecas. E um sonho, talvez, naquele momento de criança, se tornou uma realidade. Então, como é bonito nós estarmos juntos como família. E mais uma coisa. Vocês já brincaram de tecido? Porque as meninas começaram a construir essas bonecas, a construir essas bonecas quando eram crianças. Vocês já tiveram esses sonhos, né? Ou tiveram esses sonhos não de fazer bonecas, mas de mexer com tecido? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês. E nós vamos fazer uma brincadeira bem legal com tecidos. Então, vocês, se vocês tiverem, peçam para um adulto, um responsável que está aí com vocês, para pegar um tecido pequeno. Não precisa ser grande, não. O que vocês tiverem aí. E eu aguardo vocês aqui para a gente brincar com o tecido. Combinado? O que vocês tiverem aí? Combinado? 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 Oi, mamãe! Oi! Tudo bom, crianças? Sônia, você sabe o que nós vamos fazer agora? Não faço ideia. Aliás, eu faço ideia assim. Faz? Ah, depois de uma história super legal. Uma história linda! Linda, 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 linda! De possibilidades, né? Dessa brincadeira com o tecido. Eu faço uma ideia assim. Então, eu vou falar para vocês. Eu convidei as nossas crianças, para aqueles que pudessem, né? Tivessem um tecido, que nós vamos criar bonecas e fantoches também, com tecidos. Ah! E eu convidei vocês aqui, para que vocês, nós três, junto com as crianças, pudéssemos fazer isso. Então, aqui ó. Nós temos tecidos, alguns materiais. Vamos mostrar para eles como que pode ser feito bonecas com tecido e fantoches? Vamos! A gente pode usar muita imaginação, muita criatividade, né? Verdade! E o material que a gente tiver em casa. A gente não precisa pedir para o adulto de casa comprar essas coisas. A gente pode usar o que tiver. Pode ser pauzinho lá do quintal, do jardim, uma pedrinha, uma toalhinha, uma camiseta velha, ou meias, né? Como a avó Maria. Isso! A gente pode reaproveitar. Por exemplo, eu vou fazer nessa toalhinha. Depois que eu brincar, ela volta a ser toalhinha de novo. Sim! É só não riscar, não cortar, que dá para usar de volta, né? Ó, eu... Sabe o que eu vou utilizar? Eu peguei uma capa de almofada. Ah, que legal! Ah, eu vou usar uma capa de almofada para fazer. E você? Que bacana! Eu ainda não sei! Eu tô olhando tudo aí, vou pensar... É! Ainda não sei! Ó, isso que é interessante, né? A criatividade, né? A criatividade, né? Então, vamos lá! Se vocês forem usar tesoura ou algum material, né, cortante, peçam a ajuda de um adulto, né? Ou a supervisão deles para que vocês não se machuquem, tá bem? Tá bem! Lembrado, professor! É verdade! Mas, eu fiquei sabendo, e não foi à toa que eu convidei você aqui para essa aula, que você sabe fazer umas bonecas e ursinhos de tecido, que são a coisa mais linda. Me contaram! E eu gostaria que você nos ensinasse, pode ser? A Sônia é ótima! É! Eu vou ensinar! Mas, vocês podem criar, né, do seu jeitinho em casa, tá bem? Mas é uma ideia, de repente, para vocês estarem criando, né, o tecido que tem em casa. Tá! Então, ó, usando a toalha, a gente vai fazer dois rolinhos, ó, pelas extremidades até o meio. Ah, tá bom! Deixa eu ver! Como que é? Só ia vir assim! Dois rolinhos? Isso! Pega o cantinho e vai enrolando até o meio, os dois lados. Tá! Eu vou fazer desse aqui! Tá bem, tá bom! Vou usando a toalhinha... Eu tava querendo tanto aprender isso que... Ele vai ficar assim, ó, dois rolinhos, tá vendo? O atrás fica assim e a frente, assim, com os dois rolinhos, ó. Ah, tá! Uhum! Deixa eu ver! E eu não tô fazendo com vocês! Ah, não tem problema! Pode usar a imaginação! Ah, não! Assim, eu senti vontade de fazer outra coisa! Aí, agora, vai virar ele com essa parte, vai dobrar o rolinho pra trás e vai dar uma leve torcidinha e vai trazer o rolinho que ficou pra trás pra frente. Assim! Não, né? Pro outro lado! Isso, assim, daí dá uma torcidinha ali! Isso! Agora, essa parte, ó, vem pra frente! Ah! Que isso! E aqui atrás ficam as costas, olha! Ah! Assim! Assim! Isso! Assim! Aí você pode ajeitar, ó, a parte que vai ser o bracinho, né, e o corpinho. Essa ideia, não precisa usar agulha, não precisa usar tesoura, a gente vai usar elásticos! Esses aqui? Isso! Esses elásticos pra gente marcar o pescoço, né, se for fazer um ursinho ou uma bonequinha, a gente pode marcar a cintura, a orelhinha, o cabelinho, com o próprio elástico, né, sem risco de se cortar, né, ou curar, se não tiver um adotinho. Bem lembrado! Bem lembrado! Coloquei o elástico aqui, pra marcar o pescocinho, né, ó! Isso! Então, ó, tem a parte do corpinho, as perninhas e os bracinhos. Então, daí agora a gente vai ajeitar assim? Isso! Ah, que bacana! O seu parece um bonequinho com um capuz! Olha, aqui ó, aqui as costas dele, tá? Isso! E aqui a frente, aham! Os dois bracinhos e as duas perninhas. Aí você pode finalizar ele com fitas. Posso? Isso! Vou pegar uma fita com fita, né? Então, ó, se eu quiser fazer um ursinho, então vou marcar as orelhinhas aqui na lateral. Olha, que legal! So, quando você era pequena, você gostava, você fazia essas coisas que você faz agora que são super legais? Você sabe, eu tava lembrando, enquanto a professora Eliana contava a história, sobre os sonhos, né, do que ser quando crescer. E eu sempre quis ser professora. Então, eu brincava de escolinha. Sério? Você é super boa nessas coisas manuais, né? E eu cresci e virei professora, né? Você sabe o que eu brincava com as minhas amigas? As minhas amigas... Sabe como que é o nome delas? A Sandra e a Selma. E elas eram... Oh, eu vou elástico, gente! E elas eram gêmeas. E sabe o que a gente brincava? E tinha as minhas outras amigas, né? Tudo da nossa turma, né? E nós brincavamos de cabeleireiro. Nós tínhamos um salão de beleza. Nós tínhamos um salão de beleza. Era tão legal! Eu não me tornei uma cabeleireira. Eu me tornei professora também. Adoro minha professora. Mas nós brincavamos de cabeleireira. Era tão gostoso porque a gente colocava as unhas assim. Mas tem uma amiga minha... Sabe o que ela gostava de brincar? De o que? De jogadora de futebol. Eu ia falar que eu queria ser bombeira quando eu era aqui. Bombeira? Bombeira. E isso me lembra que a gente pode ser o que a gente quiser. Não existe uma profissão de menino, uma profissão de menina, né? Olha, eu achei um cachecol. Ah, que lindo. Vamos contar? Uhum. Eu queria ser bombeira quando eu era pequena. Bombeira? Olha que profissão bonita. Aí eu fui crescendo, crescendo. E sabe de uma coisa? Eu tive uma professora no primeiro ano que eu achava ela o máximo. É. E aí foi graças a ela que eu quis ser professora. Por quê? Por causa de uma professora. De uma professora que eu achava o máximo. Sim. Agora, sabe que eu tenho uma madrinha? Uma madrinha? Ah. Ela assim, sempre também me inspirava muito. E a minha madrinha, sabe o que ela fez? Assim, porque é mulher mais velha, né? Ela estudou enfermeira. Hum, que legal. Acho muito legal isso. Muito legal. Como tem tantas profissões, né? Quantas mulheres, né? A minha madrinha é policial. Ah, ah. Hum. Que legal. Que legal. Policial, galera. Policial. E os nossos sonhos de criança, eles podem se tornar realidade quando a gente cresce, né? Sim. Verdade. Mas também pode acontecer de mudar. É, de mudar. Mas a gente pode, né? Como mostrou a avó Maria e as netas, que a gente pode sonhar muito. Verdade. Né? Verdade. E também que esse gesto de fazer bonecas é um gesto de união, de carinho. É. Como a gente aqui conversando, né? Mostrando as possibilidades para as crianças lá em casa. Verdade. A gente aprende muito. E é uma forma também de estar lendo, né? Um momento. Isso. Um pensamento, uma ideia, né? O que eu achei bacana é que é assim, ó. Então, a avó Maria usou o espaço de tempo que ela tava com as netas, pra enquanto ela ensinava a fazer as bonecas, provavelmente ela contava muita história. Verdade. E as histórias, quando elas passam de uma geração pra outra, elas ficam, elas criam a história da vida das pessoas. Que legal. Que legal. Isso pra mim eu achei massa. Vocês terminaram? Eu terminei. Eu terminei e eu amei. Eu vou fazer uma com você. Porque eu fiz um casal de bonecas. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Não ficou demais. Muito legal. Eu adorei. E olha o meu. Olha que lindo. Ai eu adorei esse cachecol. Olha. Olha o amor, assim de cachecol. Gente, eu também fiz a minha também. Olha que lindo. A sua ficou muito elegante, a sua boneca. É? Obrigada. Mas eu amei o seu. Eu adorei também. Nossa, gente, que coisa mais linda. Muito legal, né? Que criatividade que você teve. E você vê, né? A gente aqui, criando tantas coisas, falamos de tantas profissões, de pessoas, de mulheres que passaram pelas nossas vidas, né? Sejam as nossas colegas, sejam as nossas mães, madrinhas. Tem tantas pessoas que já trabalharam e já fizeram tantas coisas tão importantes na vida delas e também mostraram pra gente como é importante isso, né? E ser aquilo que a gente quer ser, né? E ir atrás, muitas vezes, desse sonho. E pensando nisso, eu vou mostrar pra vocês uns slides de algumas profissões bem bacanas. Ah, legal! Bem bacanas. De algumas mulheres que, olha, elas representam muito pra nossa sociedade. E como a avó Maria, quando ela falou sobre a coragem, a audácia, a determinação daquelas três princesas, né? Isso também tem pras nossas mulheres, pras nós mesmos, né? Ah, que bacana! Porque nós podemos ser o que a gente quiser. Exatamente! Vamos lá? Olha lá! O que é esta? Uma fotógrafa. Hum, que bacana! É? Muito legal! E qual será a nossa próxima imagem? Ah, professora! Professora! Olha lá que legal a professora estar com o livro e com os seus estudantes. Próximo! Hum, chefe de cozinha! Ah, eu senti até o cheirinho de canela da fazora. Olha, seria uma chefe de cozinha incrível se essa profissão existisse antes. Porque essa é uma profissão, é uma profissão que antes na mente era mais de homens, não é? Verdade! E agora temos mulheres também. Que bom que as coisas mudam, né? Que a gente pode ser o que a gente quiser. Ter talentos e depois, uma oportunidade, fazer aquilo, né? É verdade. Qual será a próxima? Vamos ver. Cantora! Que bacana! E a próxima? Jogadoras de futebol! Ah, lembro também, né? A minha colega. Gente, eu não acertava o gol nunca. Ela sempre ganhava. Sempre. O profe. E é uma atividade que não precisa ser exclusivamente de homens, né? Mulheres também são muito boas. E como, né? Olha lá a próxima. Médica! Que profissão bonita também, né? Assim como a nossa de ser professora, né? Sim, por isso que... Porque é importante nós respeitarmos todos os profissionais. Todos os profissionais são importantes. Seja médica, jogadora de futebol. Elas são importantes. E o respeito é fundamental nisso, né? Ah, que bacana, né? Olha lá a próxima. Hum! Cientista! A gente sabe que tá muito na moda isso, né? As crianças hoje em dia perguntam o que eles querem ser? Cientista, professora. Cientista, professora. Porque eles são muito importantes, né? Muito importantes. Pra humanidade, né? Então, quantas coisas importantes que eles descobrem pra ajudar, né? Nosso bem-estar, pra melhorar a nossa vida, né? Isso é bem bacana. E o próximo que será? Astronauta! Bem bacana, né? É! Imagine que legal ser astronauta. Assim como na história da Vã Maria. Sim! Que as meninas queriam cuidar do espaço, das estrelas, criar planetas. Ser guardiã da Lua. Exato! Ah, e falou bem lembrado vocês remiterem a Vã Maria e a contagem da história. Sabe por quê? Aham! Porque eu vou convidar vocês duas e as crianças que estão em casa para uma brincadeira especial. Oba! Vamos brincar? Vamos, sim! Vamos, sim! Então, a nossa brincadeira vai ser o seguinte. Nós vamos construir um avião de dobradura. Ah, vamos lá! Então, olha lá. Lá em casa, vejam com o responsável de vocês, um pedaço de papel. Pode ser um papel deste tamanho, uma folha de papel de caderno, pode ser até daquele jornalzinho de propaganda, um panfleto, tá bom? E aí, nós vamos dobrar ao meio. Então, ó, papel inteiro, na vertical. Bem, nós vamos dobrar ao meio ponta com ponta, ó. Pontinha de cima com a pontinha de baixo e vamos marcar a dobra. Então, ó lá, pontinha com pontinha. marcaremos a dobra, ó, ficou ponta com ponta, ponta com ponta e a marca da dobradura no meio. Viu? Bem? Vou fazer o meu aqui. Isso. Agora, você vai ensinando aí pras camadas. Agora, nós vamos pegar a parte aberta, né, do meio e vamos trazer a pontinha, ó, num triângulo até o meio do papel, ó, pra fazer a ponta do avião. Olha lá. Então, ó, juntou a pontinha, formou o triângulo, passa o dedinho pra firmar a dobradura aqui. Vira o papel, faz a mesma coisa do outro lado, ó. Puxa a pontinha até em cima, forma o triângulo, junta a pontinha do biquinho, ó, e marca a dobradura. Agora, a gente vai fazer a asa. Então, é um avião simples. Vocês podem fazer ele, né, da forma como vocês, é, souberem, né, e conseguirem. Pode fazer mais incrementado, com mais dobraduras. Essa é aquela mais simplesinha. Faz as dobraduras da ponta e a asa. Então, a asa pega a parte de baixo e vai dobrar até o meio, ó, de um lado. Ó, dobradinho. E do outro. Dobra e marca a dobradura, ó. Eu tô quase terminando, né, ó. Marquei as dobras, ó. E, consegue ver? Ó, eu fiz um supersônico lá. Você caprichou, né, Silvia, né? Aham, é sabe por que é isso? Mas agora, o que a gente vai fazer com ele? Exatamente, é isso que eu tô querendo dizer pra você, Silvia. Você acha que ia ficar só nisso aqui? Achei, né? Não, tem uma competição. Competição? Aham. O que que é esses planetinhos? É bem isso aqui. Você tá vendo isso aqui que eu preparei pra mostrar? Ah, eu tô vendo, vocês tão vendo? É, eu preparei pra jogar com ela. Ele é o seguinte. Você tá vendo isso aqui? Sim. Você tá vendo esses buracos aqui? Aham. Então, é o seguinte. Também tem alguns planetas aqui. Nós vamos fazer um voo rasante, um voo supersônico. E vai ganhar aquela que acertar nesse buraco aqui. Vamos tentar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Um, dois, três e... Ah, não. Também não deu. Acho que sabe. Mais uma. Mais uma. É, e eu vou ficar aqui brincando com ela, porque eu ainda quero colocar esse meu voo supersônico no espaço. Então, tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Até a próxima.